Ataque agora, o Adelmo, na direção do Renato, que vai para o ataque, bate no bloqueio, fica viva ainda, Matheus levanta para o Adelmo, em cima do Renato, Vitor Felipe levanta, é para o Renato, prata no campeonato mundial, ao lado do décimo nível, campeão sul-americano em 2011, ponto, ponto para a dupla azul, vocês viram mais cedo também, no aberto, chega a 14, e vai para o saque o Matheus, bloqueio, é o bloque do Renato, se é gigante, curto, na direção do Adelmo, ele joga... E agora vai direto para fora, ponto da dupla branca, Duda e Ana Patrícia contra Tayana e EG, na quadra 4, vocês acompanham o Lúcio, sempre presente aqui nos comentários, a Lúcia querendo saber da Bárbara e Carol, sim, a Bárbara e Carol, a dupla foi medalha de ouro, primeiro ouro do Matheus no ano, e agora vai para ataque, faz o ponto, ponto do Adelmo, a dupla branca corta para 5, o Manel falando, bora Adelmo que ainda tem jogo, 5 pontos é a diferença, o Matheus mas agora o tiro acabou indo forte até demais, foi direto para fora, ponto da dupla azul, faz o ponto ponto para a dupla azul, brasileiro da última temporada, não é pouca coisa, e também campeão mundial sub-21 em 2019 na Tailândia, ao lado do Adrielson, cbv.com.br no saque, na direção do Adelmo, o Adelmo que vai para o ataque, ele joga na diagonal, faz o ponto no ranking mundial que possivelmente podem estar nas Olimpíadas, tem muito tempo ainda para as Olimpíadas muita coisa vai... a dupla azul com o auxílio da rede, ponto do Matheus e é o Adelmo que vai para o saque, o Adelmo que diz na França, até bom para as duplas irem se preparando, porque Paris é justamente a sede das próximas... agora é a Roussac, a dupla azul ponto para a dupla branca, que se mantém viva na partida, corta para 2, na frente contra a Tayana e EG do Daniela Patrícia de volta, fazendo 21 a 17 no primeiro set, na próxima rodada teremos Renato e Vitor Felipe enfrentando o Alisson e o Alisson, avisados hoje ainda, já no feminino, vai começar daqui a pouquinho aqui na quadra 1, é o próximo jogo, Bárbara Seixas e Karol Solberg, dupla que é líder do circuito brasileiro e líder do circuito mundial neste momento, enfrentando... Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá... Tchau, tchau... O saque Vai pro saque Essa vez foi por pouco Essa vez foi por pouco A Andressa e a vitória Cassi Souza por aqui, bom dia, bom dia Boa tarde já agora Boa tarde pra Cassi Souza sempre presente aqui nos comentários A bola agora A Tati pegou, não quis arriscar Que a bola caísse dentro E aí foi de croque